Pais amados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, meditando na Palavra. Eu quero ler a Palavra de Deus. Vamos abrir, sem perder tempo, né? A gente fica aí conversando, tá? Nós estamos aqui numa manhã, normalmente eu gosto de acordar bastante cedo, meditar na Palavra, e aí agora mesmo na manhã eu estou trazendo aqui uma palavra para você. É um prazer poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É, Efésios capítulo 2, versículo 8 e em diante. Eu vou ler três versículos, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Efésios capítulo 2, eu estou lendo bastante Efésios, né? Efésios fala muito da nossa posição, fala do que nós somos, e nós estamos tratando aqui uma série de mensagens sobre a autoridade do missionário e também do crente de forma geral, né? Eu me direciono aqui a missionário, porque o nosso canal é voltado a missões, mas é de uma forma geral ao crente, né? De uma forma geral. Mas vamos aqui com o nosso tema. Efésios 2, versículo 8, diz assim, Porque por graças sois salvos, por a fé, e isto não de vocês, pois é don de Deus, não por as obras, versículo 9, não por as obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos hechuras Suas, criadas em Deus, em Cristo Jesus, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en Élia. Amém? Eu quero fazer aqui um paralelo da salvação, sobre a questão da salvação, com a autoridade. Já que o nosso tema aqui, nós estamos com a sequência aqui, falando sobre a autoridade do crente. Eu vou fazer um paralelo, porque isso aqui serve bastante nesse aspecto aqui. A autoridade é algo que é dada. E nós falamos aqui de autoridade, estamos falando daquela autoridade que é dada a você. Dada pelo próprio Deus a você. Você não tem em si mesmo a autoridade. Mas o Senhor, Ele vem e Ele passa essa autoridade a você e você começa a agir. Você tem que agir no nível daquela determinada autoridade. Só que, assim como a salvação, ela também nos é dada. E a salvação, ela é dada para nós de uma forma que não é pelas obras. Não é porque eu sou. Não é pela família de que eu venho. Eu gosto de falar que eu venho de uma família de missionários, família de pastores, mas isso não influencia em nada. Quantos filhos de pastores que hoje estão no mundo? Quantas pessoas que vieram de uma família de missionários hoje estão vivendo uma vida promíscua, uma vida completamente longe da presença do Senhor. Mas se você for olhar, o avô, o bisavô, o tataravô, foram gente de Deus. E essas pessoas hoje estão no mundo. Por quê? Porque isso influencia. Não é que não influencia, mas isso não quer dizer nada. Pode até influenciar, mas não quer dizer nada. Cada pessoa tem que ter aquela chamada do Senhor, tem que ter aquela vivência do Senhor. E a salvação, ela é dada, não é pelo que eu sou, pela minha família, pela minha linhagem, mas ela é dada pela fé. Nós adquirimos a salvação. E isso, da mesma forma, a questão da autoridade, a posição que nós temos em Deus. Sois salvos pela fé. Não é de vós. Não vem de vós. Nosso fundo musical, não pode faltar. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Versículo 9. Não é pelas obras. Não é pelo que eu faço. Pelo que eu deixo de fazer. Não é pelas obras. Mas, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras. Versículo 9. Para que ninguém se glorie. Existem muitas pessoas que buscam, muitas vezes, essa autoridade. Nós fazemos... Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha esposa, hoje de manhã. A gente... Nós levantamos, vamos tomar o nosso café. E antes de fazer essa gravação, eu estava conversando com isso. Muita gente me escreve. E nós temos um curso falando sobre missões. Nosso objetivo é ensinar sobre missões. A vida prática. O objetivo é transmitir conhecimento. Mas, as pessoas, elas buscam a nós. E elas... As perguntas que elas estão fazendo, elas estão em torno de buscando autoridade. Ah, e o diploma, pastor? E o seu curso é vinculado a não sei o quê? Ah, mas o seu curso é reconhecido pelo curso tal. Se eu fizer o seu curso... Entendeu? E você está sempre vendo que a pessoa não está tão interessada no conteúdo. Ela não está tão interessada em o que eu vou ensinar para ela. E se um dia ela chegar e ir ao campo de missões, ou se ela se prepara para o campo de missões, se ela vai utilizar aquele conhecimento no campo de missões. Eu falei, não, irmão. Nosso curso, a gente ensina isso, isso. Os seus primeiros dias no campo. Como você se preparar para ir para o campo de missões. O que você pode crescer. A gente ensina você a divulgar o seu projeto. Nós temos muito vídeo falando sobre isso aí, né? Que é algo que hoje está sendo até meio que inovador isso aí em curso de missões, né? Mas eu acredito que isso é uma ferramenta muito boa. Eu estou usando a internet aqui, né? A gente usa bastante e a gente ensina. Mas a pessoa não... Isso não é interessante, tá? Ferramentas que eu posso colocar em prática não é interessante. Eu quero autoridade. As pessoas buscam autoridade. E assim como a salvação, ela não é pelas obras. A autoridade de Deus, ela também não é pelo que você faz. Não é porque você tem um curso de missões que você vai ser um missionário. Não é porque você fez lá o curso, lá, sei lá onde, que curso, que é conhecidão aí por aí, algum lugar. Isso quer dizer que você vai para o campo de missões e vai desenvolver alguma coisa. Tá? Entendo isso aqui? E a palavra de Deus diz, para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz curso, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu vou chegar e vou... Uma vez aconteceu isso. Eu lembro de um camarada que fez um monte de curso no Brasil e ele chegou lá no Paraguai, né? E eu lembro que ele chegou, olhou a gente assim, a gente estava trabalhando lá no Paraguai. E ele olhou e falou assim, olha, em três anos eu vou ter um trabalho muito melhor do que o de vocês. Assim, sem rodeio, sem nada. Em três anos eu vou ter um trabalho muito melhor do que vocês. Então, quer dizer, amado, eu acho que menos de um ano e meio ele estava indo embora, completamente envergonhado, cheio de problema e foi embora, voltou para a cidade dele. E eu já tenho encontrado muita gente, pessoas que veio aqui, olhou assim e falou assim, olha, eu vou fazer um trabalho melhor do que o seu. Eu falei, bom, o trabalho primeiro que o trabalho não é meu, né? Se eu estou fazendo o que eu faço é porque o Senhor me colocou aqui. Então, a autoridade que você tem não é algo que você buscou, não é algo que você produziu, mas algo é que foi dado para você. É por isso que é muito importante o servo de Deus, ele se colocar nesse ponto de obediência, de servir ao Senhor. E de não buscar isso, eu vejo como muito mal isso. Quando você vê alguém que quer fazer missões, mas busca autoridade. Alguém que quer fazer o trabalho pastoral, mas busca autoridade. Não, não, não é por aí. Eu vou dizer aqui o caminho correto, olha só, versículo 10, para a gente terminar, né? Porque somos leituras suyas, criados em Cristo para buenas obras, as quais Deus preparou para que anduviéramos em Elia. E aqui eu finalizo. As boas obras. Isso seja no serviço pastoral, seja no serviço evangelístico, seja no serviço missionário. Você sabe qual que é o caminho? Primeiro, a autoridade daquela posição que você tem é quando o Senhor te dá. Deus te coloca naquela determinada posição. É o primeiro ponto, tá? Deus te chamou e Ele mesmo te coloca ali. E aí chega o momento de você adquirir. Ah, eu fui ungido missionário, agora todo mundo me reconhece como missionário. Não funciona assim. Ah, eu fui ungido pastor, agora todo mundo me reconhece como pastor. Não funciona assim. Não funciona assim. Ah, semana passada eu me ungiro pastor. Vocês têm que me respeitar como pastor, não sei o quê. Aí fica brabo quando alguém fala, irmão, ô irmão fulano de tal. Eu sou irmão não, sou pastor fulano de tal. Não funciona assim. Tá? Amado, nós, o caminho para a autoridade é o caminho das boas obras. É o caminho do serviço. E a Bíblia diz, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos por ela. Aqui que tá o segredo. Deus preparou as boas obras. Tá zoado aqui na minha casa, né? Olha aí. Eita Jesus. Porque tá tendo, nesse momento que eu tô gravando, tá tendo bloqueio. E aí os carros estão tudo desviando por aqui. E aí fica aquela zoadeira. Mas Deus preparou. Deus preparou. É, quem acompanha nosso canal, né? Sabe dos bloqueios que tá tendo aqui em Santa Cruz, né? Mas é quem sempre tem aqui no Abolívio. Mas, amado, Deus preparou essas boas obras. Quer dizer, você aprender a servir o outro. Você se colocar numa posição de serviço. Quando você serve as outras pessoas. Quando o missionário, ele chega no campo, não por ter uma autoridade missionária. Não por ter um reconhecimento, mas focado em servir. Essa, a honra, ela vem, não por você, mas por Cristo que está sobre você. Pela obra de Cristo que está, que foi repousada sobre você. Então, tudo isso aqui é muito importante. Pra que a gente possa não nos exaltar. E não querer trazer pra nós algo que não nos foi dado, que nós não temos. Mas que queremos nos focar em realmente em servir. E quando você tá focado em servir, a autoridade, ela vem. E quando você tem autoridade, você não precisa mandar. Você só fala. E as pessoas, muitas delas que estão sobre a sua autoridade, elas com prazer e com alegria, elas vão estar cumprindo aquilo que você tá falando. Tá fazendo aquilo que você tá falando. Porque elas têm prazer, não por você, mas por causa de Cristo que está sobre você. Isso faz toda a diferença. Amém? Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto